O Ministério da Integração Nacional autorizou o repasse de verbas para a Boca do Acre, que saem calamidade pública. 430 mil reais vão ser usados em ações emergenciais. 25 mil pessoas foram afetadas pela cheia do Rio Purus em Boca do Acre. Casas, escolas e postos de saúde estão inundados e as famílias enfrentam escassez de água potável e alimentos. E na tarde de hoje, choveu forte aqui na capital. Segundo o IMET, o volume de água registrado foi entre uma hora da tarde e três horas, foi de 17,8 milímetros. Número considerado alto para o curto período de tempo. Várias ruas do centro de Manaus, como a Floriano Peixoto e a Quintino Bocaiuva, ficaram alagadas. A Defesa Civil registrou duas ocorrências. Você fica agora com a previsão do tempo. Em Manaus, o sábado vai ter muitas nuvens com chuva, mínima de 25 e máxima de 28 graus. Em Tefé, Coarim e Amundá, amanhã vai ser de tempo encoberto com chuvisco, mínima de 25 e máxima de 30 graus. Na tarde desta sexta-feira, foi realizada a primeira reunião do Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos de Manaus. Órgãos e entidades do esporte, cultura, turismo e segurança pública fazem parte do grupo de trabalho que define a estratégia de atuação para as Olimpíadas aqui em Manaus. A expectativa é que os jogos de futebol realizados na capital tragam mais turistas que na Copa do Mundo. Além das Olimpíadas ser um evento do ponto de vista que traga mais propaganda, traga mais turistas para Manaus, nós temos um legado muito positivo que foi a Copa do Mundo. Por exemplo, na questão do turismo, já é previsto que nós vamos, no mínimo, dobrar o número de visitantes internacionais na cidade de Manaus. O gramado da Arena da Amazônia deve sofrer mudanças para melhorar o rendimento da grama. O estádio do SESI, na Zona Leste, também vai ser integrado aos centros oficiais de treinamento. Todos os centros de treinamento têm que ser iguais. Aqui nós vamos usar a Bermuda 16, que é a mesma da Colina e do Zamite. Seis jogos do Torneio Olímpico de Futebol estão confirmados para Manaus. Na segunda-feira, o Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos Rio 2016 começa as primeiras visitas técnicas na capital. 14 membros de diferentes áreas operacionais passam três dias em Manaus realizando as inspeções. Um jovem de Iranduba se tornou popular na internet com vídeos bem-humorados. Ele vai participar do quadro Famosos na Internet do programa da Eliana no SBT. Por aqui não se fala em outra coisa. É o prestígio que eu estou vindo aqui do Iranduba, indo para fora. Isso é muito bom para o Iranduba. Basta o Júnior sair às ruas de Iranduba para perceber a popularidade dele. A senhora conhece ele de onde? Do YouTube. É o famoso do YouTube aí. Apesar da dificuldade, saber fazer o molho de seis horas é muito bom. Ele tem 17 anos e ficou conhecido depois desse vídeo aí. Estamos aqui a sair de Iranduba e parece uma coisa inusitada. Um meteoro está caindo na cidade de Iranduba. Nossa! Foi uma produção caseira para melhorar as vendas no comércio da família. Tem flores para a sua família, para a sua mãe, para a sua namorada. Você encontra num mercadinho big boy. Mas de tão caricata foi ganhando fama na internet. O vídeo tem mais de 4 milhões de visualizações no Facebook e 250 mil no YouTube. No domingo, Júnior vai participar do quadro Famosos da Internet, no programa de Eliana no SBT. Foi uma coisa muito espontânea. Eu pensei assim na hora, peguei o paletó do meu pai que estava dentro do meu quarto. Já foi para fazer um mercadinho, já fizemos essa ideia do meteoro que já estava pensado antes. Aí foi só alegria mesmo. Seu Juvenal, pai do Júnior, acompanha tudo o que o filho produz bem de perto. Eu acredito que são raízes, né? Que eu sou da família nordestina e sempre tem um repente. E de repente ele bombou na internet, né? E ele já foi locutor. O meu nome é Juvenal, mas me chamo Big Bom, que começou no Iranduba com carrinho de bombom. As vendas no mercadinho melhoraram e não falta trabalho para a dona Joana. Isso aí é tudo. Isso aí é monte de mar, né? Porque somos comerciantes e a gente quer estar na mídia. Os vídeos são gravados sem muito recurso, com o celular mesmo. E é o irmão que grava, monta e faz as brincadeiras. Peguei, dei um trabalho para editar, passei um dia todinho para editar, mas ficou um resultado bem bacana, bem legal. A habilidade deles de fazer piada e ao mesmo tempo propaganda tem chamado a atenção dos moradores da cidade. O comércio do seu Juvenal agora é ponto de venda de CDs dos artistas locais. Agora passou a ser um excelente ponto de venda, né? Todo mundo vem para cá, o mercadinho ficou famoso depois do vídeo de junho, que ele está de parabéns. E tem sempre um ou outro em busca de divulgação de algum evento. O comércio ficou famoso e a cidade também. E eles provaram que a internet bem usada pode trazer boas mudanças e ainda divertir. Nossa! Nossa! Por hoje é só, você pode rever as nossas reportagens na nossa página no YouTube ou ainda no portal Em Tempo. E também pode interagir com a gente por meio do nosso número do WhatsApp. Antes da gente se despedir, você fica com imagens ao vivo agora que são 18 horas e 44 minutos em Manaus, da Missa Campal de Santa Rita de Cássia, lá na Cachoeirinha Zona Sul de Manaus, que ela abençoe o final de semana de todos nós. Amanhã tem Jornal em Tempo, 18 e 20. A Cachoeirinha Zona Sul de Manaus, aí na Cachoeirinha Zona Sul de Manaus. A Cachoeirinha Zona Sul de Manaus. Legenda Adriana Zanotto